Neste domingo estamos lembrando a solenidade de todos os santos, todos aqueles e aquelas que adequaram a sua vida conforme a vontade do Senhor, conforme o Evangelho, a serviço dos irmãos e das irmãs. É uma multidão incontável dos santos e santas, daqueles que nos precederam e que hoje estão juntos de Deus. É uma alegria muito grande porque nos motiva a vivermos intensamente a nossa vocação de batizados, a nossa vocação de seres humanos e acima de tudo a nossa vocação à santidade. A exemplo deles nós queremos viver também a nossa vocação à santidade porque o nosso Deus é santo. O Papa Francisco se ocupa, vamos dizer assim, desse tema, da questão da santidade, nos deixando essa exortação, falando, portanto, do quanto que nós precisamos ser santos. E ser santo é de uma forma simples, realizando bem aquilo que nós praticamos durante o dia a dia da nossa vida. Não precisamos nos preocupar com grandes acontecimentos, grandes fatos, mas, na verdade, buscando e fazendo com amor, com carinho aquilo que é de nossa competência. O Papa Francisco também nos chama a atenção dizendo que as bem-aventuranças, os felizes são os santos. E por isso que neste domingo nós proclamaremos o Evangelho das bem-aventuranças e que nós devemos tomar como um programa de vida para nós. assim, com certeza, nós também alcançaremos a nossa santidade. Vivemos intensamente as bem-aventuranças, nos aproximando de cada uma delas, procurando entender ao máximo para que nós possamos pautar a nossa vida conforme também este programa que nos é colocado das bem-aventuranças. É como que a constituição é de todo católico, de todo cristão, é de todo batizado. E nesta liturgia, nós queremos também nos unir aos santos que estão entre nós, os santos que estão aqui na Terra. Todos aqueles e aquelas, mais uma vez, que realmente estão empenhados em fazer com que o reino do Senhor esteja presente e concretizado entre nós.